Oi, não sabe gravar vídeo, mas o que eu tenho que falar? Oi, oi pessoal! Tamo aqui em mais um reagindo, esse daqui foi um vídeo que vocês indicaram pra gente, tô mudando a gente aqui de lugar Foi a... Raibarreto, não é? Isso, Raibarreto, que indicou esse vídeo Ai meu Deus, tô... Eita, fiz merda Volta, volta, não, a gente não pode ver nada Mas por que... Ah, você clicou ali sem querer Ah, eu cliquei sem querer Eu vi, droga Porque a gente tem que reagir sem ver nada Não tô conseguindo voltar, voltei Voltou Será que aqui é o melhor lugar pra gente ficar? Aham Acho que é, né? É Tá bom, então a gente vai ficar aqui Ah, ou aqui ou aqui embaixo Eu gosto aí Ah, eu vou ficar aqui Tá bom Vamos dar o play aqui Ai, tá sem som, mas acho que tudo bem, né? Ou não? Não sei Acho que talvez a gente ouvi baixinho Bem baixinho? Tem que ser baixinho pra não atrapalhar Porque senão vocês não vão ouvir a gente, entendeu? Vamos lá, gente Espero não estar causando na sua edição Ah, que faz agressado É muito, né? É A gente ama o canal dela Vai ser também Esse quadro vai ser reagindo aos vídeos do Handworks Eu já gostei que ela fez nozinha de costureira no começo Já senti uma afinidade que eu também adoro Não, eu amo que ela tá trabalhando com seis fios na agulha, né? Você viu? Tipo, muito E ponto atrás, né? É Por enquanto Contorno, ponto atrás Corded É isso? Corded Corded Detached Blanket Blanket stitch Ah, começou o movimento Cruzou por dentro Parece aquele ponto coral Ah, não é tipo um caseado que ela tá fazendo por cima do... É Acho que é, né? Tipo, um caseado em cima do ponto atrás Ela faz isso Que eu que tô hoje já experiente no canal dela Ela faz isso, assim, em alguns vídeos E aí vai virando umas tramas muito loucas, assim Bem legal Bem legal Um que eu reagi, acho que foi com a Dini Nossa, mas fica com uma estética de ponto corrente, né? Uhum Olha ali, ó, os alinhos Nossa, ela passou a linha agora direto Causou Causou Aventureira Aventureira? E traçou outro Ah, ela vai fazer um outro por cima Mas sem ser ponto atrás Só com a linha de base Só com a linha Será que é pra deixar no lugar? Deve ser, né? Pra, tipo, essa linha meio que não deixar o ponto voando Ah, é, porque era isso que eu ia falar No vídeo que eu assisti com a Dini reagindo Ela fez uma flor muito linda Olha aí, gente Clica aqui no card Se você quiser ver o outro reagindo É Ela ia fazendo esses caseado em cima de caseado E daí ia virando uma pétala, tipo, 3D, entendeu? Assim, bem legal Eu acho que, tô desconfiando Que esse daqui, ela tá passando essas linhas, assim Pra deixar mais rente no tecido Acho que é isso Entendi Entendeu? Porque senão ele começa a virar uma Vira um tecidinho, assim, pra cima Ah, é, tá parecendo um tricôzinho Ai, que fofo Tá mesmo Um tecido ali, né? Que eu tava tecendo, parece, né? Traçou um casil E aí sempre usa de base o ponto da linha anterior Ai, olha que lindo isso Parece um crochêzinho Parece um crochêzinho É, não parece um tricôzinho Parece um crochêzinho Muito lindo Nossa, eu amei Imagina fazer uma blusa com isso Que coisa fofa Aqui pra baleira, né? Eu gostei da estética Mas eu acho que eu não gostaria de fazer Sabe? Ah, sim, sim Não gostei A técnica parece que Eu, Renatinha, não gosto Mas será que depois que você pega o jeito Já não vai só um, sabe? Blá, 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 blá Sim, normalmente Nós quando se metemos, sei lá Rococó Continuamos gostando dele Mesmo sabendo fazer Essa ideia Ó, agora começou Fazendo Base Tipo, cestaria lá, ó Tá, tá, tá Raise it chain stitch Ah, vai ter chain stitch Vai ter ponto corrente Agora chegou a hora dele Raise it Cruzou Feito um nó Nossa Vem pra baixo Nossa, eu não tô entendendo nada Achei complexo Bem complexo Nossa Aí vem de baixo pra cima E depois de cima pra baixo Cruza a agulha Nossa, achei dificílimo Ah, mas ela tá Ah, tá virando uma trança Muito louca Nossa, aliás Esse ponto pra fazer uma trança É bem bonito Mas como que você vai ter essa base? Não, daí eu acho que daria Pra fazer por cima de um ponto atrás Será? Espalhado Ou não? Não, porque o ponto tem que tá Na horizontal Um ponto de base Pontinho É Não um ponto atrás, né? Só um ponto reto Um ponto reto, reto, reto Tipo uma escadinha de ponto Era isso, era isso Ah, pode ser? É Nossa, outro ponto que eu não queria fazer não É, vai ser só ponto que você não queria fazer Eu tô achando Renata reagindo Não quero fazer esses pontos Lindo Não quero fazer Ah, é uma outra trama, né? É Uma outra trama Tem base de tear Porque quando a gente faz essas basinhas É que a base da cestaria também É bem uma base de tear, né? Ai, eu achei lindo Sabe o que eu acho difícil Nesses negócios Nesses pontos assim Desse estilo de cestaria? Ah Quando vai ficando irregular Igual tá chegando aqui nessa quina agora Aí vai ficar As quinas são bem difíceis de fazer É Porque quando tá lá no meião, né? Ela tem que tirar um pontinho extra ali Ou não Ela vai largar aquele pontinho ali mesmo Olha que lindo isso É lindo Meu Deus, é muito lindo Câmera boa dela, né? Câmera boa E eu gosto que ela filma de vários jeitos Assim, sabe? Ah Ela filma de cima Ela filma assim, é E eu amo que ela é livrona também Ela pega um lápis e sai fazendo desenho Romanian Couching stitch Couching stitch O que será que é o Romanian? Couching stitch Já achei complexo, já Ah, ficou meio Ah, vai cruzar várias coisas Foi por baixo Saiu lá em cima Mais complexo Acho que no meinho vai fazer um Um trançadinho É E difícil fazer com seis fios, né? Porque é isso Quando a gente tá trabalhando com seis fios Às vezes um fiozinho só fica meio Brulão Mas você viu que ela trabalha com uma agulha Que quase não tem ponta, né? Que eu acho que só ajuda Agulha de guardado, né? Eu acho É Não de costura É Olha só, gente Não, esse aí eu acho que eu queria fazer assim Esse você queria É, agora eu entendi o mecanismo E achei que dá um resultado legal E achei que preenche rápido Aham É E é daqui Eu acho interessante esses pontos Que a pessoa olha o resultado assim Fica assim Mas como é que fez? Muito intrigado, né? É, porque olha ali É Dá só a trançadinha no meio Porque um vai pra lá O outro volta Na metade Aí depois vai um Nossa Fica com uma estética Que se assemelha um pouco Ao ponto folha, né? Porque o ponto folha Pode ser cruzadinho no meio E é uma make pra folha Muito legal Porque já faz meio que aquele Vinho do meio da folha Sabe? Muito legal Lindo Waving stitch Waving é o de ETC mesmo Tipo o cestaria, né? Uhum Será que vai ser o cestaria mesmo? É, tá com o cara lá Por cima e por baixo E foi É É isso mesmo Cestaria Nossa Ah, só que ela vai Eu, o cestaria eu faço Vou até lá Aí eu saio do ladinho Volto no contrário Ela tá saindo todos Da mesma base Todos da esquerda Pra direita Então atrás vai ficar Tipo o Retinho Vai ficar um Preenchido Preenchidão Ah Ah é É, é isso mesmo Achei que tava virando outra coisa É isso mesmo Cestaria, gente Adoro Lindo Acho lindo Fazer com preto e branco Assim, quadriculadinho Acho a coisa mais fofa Que existe Adoro os pontos Cestaria Nossa, mas eu achei muito curioso Ela escolher uma folha Pra representar esses pontos Porque pra mim Não tem muito a ver com folha, né? É Mas eu achei muito interessante Que ela usou essa folha Que meio uma folha de bananeira Que tem uns quadradinhos Separadinhos Porque ficou uma bandeira de pontos Uma folha Bandeira de pontos Muito legal Eu retiro o que eu disse Foi super legal ela ter feito isso Não me dei de ideia Foi muito legal Eu achei legal É legal mesmo Olha lá Ponto atrás Interlaced Backstitch É um ponto atrás Interlaçado É o que a gente chama de pequenês Não? Agora ela foi pro outro lado Não é aí Nossa, interlaçou lá Voltou pra cá É um ponto pequenês Só que ela faz o pequenês Um aqui Um lá Um aqui Um lá E aí vai ficar cruzado no meio Nossa Mas é a base A cabeça dá um nó Eu olho pra isso E não entendo nada Mas é a base do ponto pequenês Sim Ah, é porque daí Pula um e vai pro outro É É É, mas ela acrescentou um grau de dificuldade Aí cruzando Porque se fosse Pra fazer de preenchimento É Um ponto pequenês de preenchimento Olha que louco Porque se fosse fazer só o contorno Aí daria a voltinha Ia ficar aquela focurinha assim É E o meio ia ficar vazio Nossa, achei bem legal Bem legal Imagina fazer um Uma camponesinha Com o corselezinho dela Agora Faz a parte de trás assim Quando fica assim Eu começo a entender melhor O que ela tá fazendo Mas quando tá muito pequenininho Ah, os primeiros pontos Pra mim também são mais difíceis Nossa Tava entendendo nada E gente Deus abençoe Os Os tutoriais em vídeo Porque assim Eu consigo entender É Aqueles diagramas De ponto Nossa, é hebraico Ó, mas no finalzinho Você dá um gato assim Porque é difícil, né É Cruzando O fio ali Long and short Stitch Nosso amado Ponto Matiz Ponto longo Ponto curto Gostei da musiquinha Que ela escolhe também As vezes Elas são muito relaxantes Olha, ela vai fazendo direto Ela é experiente Ela Mas ela fez todas as linhas Marcadinhas ali também É Porque ela vai fazer o ponto longo Ponto curto, né Então vai ficar tudo bem Marcadinho Mas ela é boa Porque ela vai na agulhinha direto Seis fios na agulha E só Taca, 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 taca Taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca Coitada dela, né Imagina Ela pensa Olha o meu vídeo Com uma música clássica Vem se os brasileiros Fazer Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca Ai, socorro Não Ah é Tá fazendo o finalzinho ali, né É isso Nossa, mas esse miolo difícil, né Porque parece que cruzou tudo Mas É Eu Você não faria assim, né Eu não costumo fazer assim Eu gosto de seguir a mesma direção Fazer a linha guia vertical também Ela fez a linha guia só horizontal E ela tá fazendo ele Curvando na esquina É Curvando na esquina Nossa, é bem louco como ela Ela faz É que ela faz direto Aí fica mais difícil de entender, né É O passo a passo Enfiando a agulha direto É, nossa Mas o efeito é o efeito, né Mas se ela visse o curso do clube bordado Ela ia ver que é mais fácil fazer Com a linha guia da vertical também Ia te ajudar, amiga É É Dá um efeito ali, né Nossa, fica Fica muito bonito essa bandeira de pontos de folha Olha no minuto 7 Tá lá Não gostei de ser uma folha Durou muito pouco Web stitch Olha lá De novo base de cestaria É o ponto É o ponto teia vertical esse Ah Não sabia que ele chamava web stitch Web stitch Por quê, né Ah, web é tipo rede, né Aí, não sei Teia Teia Traduzir como teia Não faz sentido na sua cabeça? Não Spider web É a teia da aranha Não, mas Mas eu queria que tivesse spider Eu queria que tivesse spider Que fofinho Porque muito a teia da aranha É Não, mas esse Não é É o vertical Ah Entendeu, agora Entendi Tanto que aqui no Brasil A gente chama de teia vertical também, né É Outro nome É Ah tá Achei que ela ia deixar o espaço Eu ia falar Olha, ela tá deixando o espaço Que legal Ah, esse eu Eu adoro esse ponto também O efeito dele é muito legal Também acho Olha, ali já virou o punho e a manga da Uhum É verdade É verdade Eu vim ter mágica Olha já Eu tô de blusinha de tricô Fiquei Ah, eu adoro ficar pensando na aplicação pros pontos Eu acho que esse ponto a gente tem a vertical Pra fazer tanta coisa legal com ele Ele é muito legal Eu adoro E tipo, ó, se for fazer uma florestinha pequena Aí você pega e faz isso aí, ó Você faz o Pra ficar tudo os caulezinhos da floresta, entendeu Porque é pra ficar o verde o fundo também E aí depois você faz só as copinhas das árvores Ah, que legal, Rê Muito fofo Ah lá, tá dando aquela ajeitadinha, né Muito legal Lindo Adoro esse ponto Salem Salem Stitch Esse eu não sei o que que é Se alguém souber aí, bota a tradução nos comentários Base A base desses pontos Ou é ponto atrás Ou é ponto de tear Ponto reto lá Pra fazer Ah lá, já começou a fazer os brubbles lá Que vai fazendo tudo Tipo um caseado em cima Tá, fazendo um caseado Igual eu fiz lá naquele outro ponto Até aí Até aí é a base do outro É Agora até ela tá confuso Até ela deu uma paradinha Passou Ixi, peraí Como é que é Entrou Ah, pega a alcinha dos dois caseados E entre com a agulha Nas duas alcinhas Vai ser ótimo Parecendo um com o outro Não tá Médio tá, mas O resultado da trama vai ser outro, né É onde ela tá pegando É justamente isso que você falou E gente, isso tem tudo a ver com crochê mesmo Porque no crochê você faz a mesma coisa Só que dependendo de você pegar o ponto atrás Na frente Ou os dois E outro ponto Vira outro efeito É verdade Eu tenho certeza que essa mulher faz crochê também E tudo Ela deve fazer tricô E tudo Ela deve ser ótima Macrameia Macrameia Ela é ótima nos trabalhos manuais Ah, eu amo verde, né Verde é uma cor tão grande Pode ter uns dedinhos bonitos Uhum Uhum Verde Eu não gosto muito desse tom de verde aí específico Não Não gosto muito de verde que tem tomarelo Ah Ah, eu gosto também Eu gosto de verde Nossa, você gosta de verde Mas quando a gente tá fazendo reunião E tem que escolher a cor pra ser cada uma numa planilha Ela vai ser verde Verde Eu acho que é verde E a Renata é rosa Eu sou rosa A Dine Lilás É E a Vênis Não sei agora Ela vai ficar brava que a gente não sabe a cor dela Mas eu acho que ela não Vou ficar quieta, eu acho Calada vence Uhum Ai, Renata, você virou muito um tricô Olha só Aquelas Os trançadinhos Nossa Bonito Nossa Não queria fazer não Porque é a base daquele outro Acho que eu não sou muito do crochê Essas coisas assim, né É Eu acho difícil de entender Mas parece que é muito louco Porque depois você entende Parece que sua mão vai sozinha A minha não vai Este é o problema A minha não vai E é isso Eu sinto que eu não pego o mecânico E eu tenho que ficar prestando muita atenção E aí às vezes eu parei de prestar atenção um minutinho E caguei a sequência A amiga, olha só Ela tá fazendo o Lazy Daisy Ela tá fazendo o Ponto Pétala Grandão Amei Grandão Amei Muito bom Amei Muito legal Adorei Um grandão grandinho Vou fazer a pontinha ali Então, esse ponto já é fácil de fazer Uma forma Um trapézio, sei lá, né Porque vai chegando aqui E não vai só diminuindo o tamanho É E fica muito legal, né Muito legal Olha o quanto fica legal isso Nossa, gente Achei esse aí Sucesso Esse você faria Esse eu super faria Já entenderam, né, gente Qual que é o meu rolê Crochê? Não Contos que vão fazendo tramas? Não Ah, é Cestaria, né Cestaria eu gosto Crochê não Esse final achei confuso Mas deu certo, né Fez uma pétalinha ali no meio Ai, passou um cheirão Gente, imagina fazer um esqueletinho ali, ó Com o ninho Olha ali as costelinhas Ah, muito legal Muito legal Adorei E agora? Fish bone stitch Ah, espinha de peixe É Espinha de peixe Nossa, famoso Gosto Gosto também Gosto médio, pra falar a verdade Porque eu acho que ele Ele é um ponto legal de fazer com mais fios, né Porque com um ponto fio ele não rende e tal E eu acho que ele Fica muito volumoso Acho que ele fica mais volumoso do que eu quero às vezes, sabe Então eu tenho uma dificuldade de aplicar Porque eu acho que ele sempre cresce muito mais do que os outros pontos que eu tô usando Sim, sim Sabe, com um volume muito desproporcional É Eu não sei se eu já usei muito, não Acho que não Tô pensando aqui Eu sou muito apegada nos pontos que eu já trabalho Eu tenho dificuldade de fazer pontos nossos Sabe assim? Uhum Olha a bandeira dela Ah, que linda Linda Ó, vai do mais escuro pro mais claro Tem todo um pensamento ali de cores também E agora ela tá fazendo só o quê? Um pontinho atrás? Acho que um ponto atrás Não pode dividir Acho que vale a pena subscribe nela, gente A gente já é super subscribe dela Muito legal Olha a livrona Livrona, amiga Livrona Sai fazendo na mão mesmo Melhor fazer um outro ponto pro cabelo, gente Vocês tão achando o quê? Uhum Que é assim Vai repetir? Não vai É tipo um encalhado, é um louco Eu achei lindo esse Com as voltinhas Que linda Que ficou tipo um aspecto de ponto cheio, né? Só que Ai, que lindo Adorei Parabéns Mas eu não acho isso muito for beginners Ali no título Falar que é for beginners Nossa, zero for beginners Não é for beginners, gente Não é pra iniciantes É muito pra beginners A gente gosta de deixar um comentário É pra beginners tipo ela Qual vai ser o comentário? Eu só sei escrever Great video É a única coisa que eu sei falar Ah, vamos escrever em português Pra ela colocar no tradutor É, amiga Ela vai ver em outra língua Vai falar Olha, de onde que é esse povo? Ah, português do Brasil Vídeo lindo Great video Amamos Amamos A escolha da folha Para ser a bandeira de pontos Da folha Para ser Será que ela vai entender Flag of Stitches, né Se o tradutor não ajudar Ela não vai entender Para ser a base A base A base Dos pontos Isso Que daí ela Muito criativo Muito Criativo Cases from Brazil XOXO Gossip Girl São Brasil com Z Porque aqui é bem Brasil com S Você quer dizer É isso Escreve com S Comentário Comentário Gente, muito legal Handworks Arrasa Obrigada E quem foi Rai e Barbosa Foi isso? Barreto Barreto Obrigada A gente está anotando As sugestões de vocês Deixem aqui As sugestões Deixem nos comentários Porque quando a gente Grava um novo A gente vem vendo Os comentários O que vocês sugeriram Isso Até a próxima Beijo Tchau Tchau